E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, este vídeo eu vou abordar sobre o poder de compra na Holanda e equivale também a Portugal e outros países da Europa, entendeu? Vocês vão ver alguns vídeos eu no mercado, eu em algumas lojas que vendem diversas coisas. Por exemplo... E o vídeo que vocês acabaram de ver foi do Action, Action Story. É como se fosse China. Em Portugal geralmente tem muitas lojas de China, chinês. E o que acontece? Tem muitas coisas baratas, muitas coisas em contas, entendeu? Vende de tudo, roupas de cama, toalhas, meias, vende acessórios para casa, coisas de limpeza. Até cabos, carregadores de celular, comida, não tudo, não é porque não chega a ser o mercado. Mas eu gosto muito na Holanda, Action Story. Quem está aqui, todo mundo que está aqui há mais de 2, 3 meses já conhece essa loja, entendeu? Tem coisas boas, sim. Mas tem coisas que não são tão boas assim. Por ser barato, tem muita coisa da China, sim. Na Action Story e não dura muito, beleza. Mas, olha, o poder de compra. Quem sai do Brasil, você vê que é um absurdo. E só eu descobri, depois de um tempo morando aqui, que o quanto a gente... Eu estava sendo roubado, o quanto eu estava sendo roubado no Brasil. O Brasil é um roubo, é um assalto, sabe? Poder de compra. Nossa, cara, não tem comparação. Europa, Estados Unidos, Canadá. Eu estive no Canadá também. É quase que equivalente à Europa. Em termos de preço, eu estava comparando algumas coisas. Eu convertia. Eu sou bom em números, em matemática, em cálculos. Eu já convertia no... Ah, quanto da euro isso aqui que está em dólar canadense? Dólar canadense. Eu vi assim, olha... É quase a mesma coisa, quase a mesma coisa. E nos Estados Unidos é a mesma coisa também. Eu ia muito no Canadá quando eu fui nas minhas últimas férias, ano passado. No Dolorama também. É como se fosse a Action Story. Muita coisa barata. De 2, 3, 4 dólares. Como aqui também é 2, 3, 4 euros. Olha, é incrível. No mercado também. Tem coisas caras sim, claro. Eu vou falar sobre isso neste vídeo. Por exemplo, carnes boas no Brasil. A gente acha caro sim, por causa do... Pelo que a pessoa ganha em média no Brasil. Só que se tu parar pra pensar e comparar... As carnes daqui que são boas. Tanto picanha, como alcatara e tal. O quilo chega a 20 euros, 25 euros. É caro. É caro sim, senhor. Porque tu compra carnes de... Tu compra carnes... Sem ser essas carnes assim que a gente conhece como picanha, alcatara, frango. 4, 5 euros, meia grana, meio quilo. 1 quilo, 1 quilo chega a 10 euros. Tu consegue carnes mais baratas. E até que razoavelmente boas não se compara com a do Brasil. Se você quer comer tipo carne e assim... Ah, como você paga 80, 90 quilos de picanha no Brasil. Aqui tu vai gastar 30 euros. Se tu converter realmente dá mais... É mais caro sim. Aí tu pensa... Porra, tu pode dar 20, 30 euros sim. Pra quem... Em média quem ganha aqui na Holanda, ou Luxemburgo, ou Bélgica, ou Alemanha. Só que não dá pra ficar comprando todo mês. É pesado. Tem outras coisas pra pagar também. Outras contas. E tu vê que tem carnes de 5, 8, 9, 10 euros. Você vai preferir o quê? Ficar na carne de 5, 8, 10 euros. Como eu já falei. Não é tão boa igual no Brasil de 80, 90 reais o quilo. Só que já é muito bom. Carne picada, frango. O salmão é um pouco caro, mas é algo que é possível comprar. No Brasil é impossível ficar comprando salmão todo mês. Entendeu? Enfim. Aí você vê. Em média, aqui com desconto... O pessoal consegue 1.500, 1.700, 2.000 euros. Os holandeses, dependendo do cargo da empresa, ganham muito bem. 2.500, 3.000 euros. Limpo já. É impressionante. E no Brasil, 90% eu fiz essa pesquisa. 90% ganham até 3.000 reais. Isso não é nada. Isso não é nada, porra. Do que... Cara, eu ganhava 2.000 reais. 1.800 reais. Brasil. E eu vejo... E morando com meus pais, eu vejo que, cara, não dava pra guardar muita coisa e tal. Morando sozinho é fudido. É pior ainda. É fudido. É fudido. Entendeu? Aí tu vê, assim, em média, gasto 150, 200 euros por mês. 150, 200 euros por mês de compra. Eu sozinho e tal. Aí no Brasil, porra, dá mais de 1.000 reais. Mas se eu morar sozinho no Brasil, eu ia gastar próximo disso. Só que a diferença é que, porra, quem ganha 2.000 euros, caralho. O que é 200 euros por mês? 150 euros por mês? Aí no Brasil, 800 reais. 700 reais de compra sozinho. Ganhando 1.500, 2.000 reais. Esse é o cálculo que você tem que fazer, caralho. Esse é o cálculo, porra. Entendeu? Esse é o cálculo que você tem que fazer. Sim, quem vem turistar é meio caro. Quando tu peça pra converter. Não é uma viagem barata você ficar um mês na Europa. Tem que se programar, se planejar. Sim, se tu passa... Parar pra converter, sim, sim. Mas o cálculo não é esse. Sair convertendo tudo. Ao menos que você seja turista. E está aqui de passagem. Mas... Se você vem e começa a trabalhar... Ou tem sido a dano europeia. E vem e começa a trabalhar legalmente. Ou através de outros meios. Se legalizou em Portugal. Entendeu? Já tem a residência, trabalha em Portugal. Tu vê a diferença, é absurdo. Entendeu? Não se compara, porra. Não se compara, não se compara. O que é caro não só aqui, como em todo... Parece que... Como posso explicar? Não vou dizer que chega a ser uma bolha. Já teve isso no passado. Bolha imobiliária. No Canadá também. Está tudo caro. Pelo que a gente ganha. Pelo que eles ganham. Eu acho que nos Estados Unidos também. Não é barato manter um aluguel. Um arrendamento. Isso é o que pesa mais em todos os países desenvolvidos. Agora, alimentação, roupa, transporte... É ok. Você consegue se manter. E no Brasil, nada. Comida é caro. Roupa, tudo. Porque tudo vem... Muita coisa de fora. Aí tem a conversão. Tem o imposto de cima. E você vê o quanto você é roubado por político. Por isso que eu saí do Brasil. Eu cansei de ser roubado. Explorado por político. Ficar dando meu dinheiro suado. De imposto. Para... Bando de vagabundos que não fazem porra nenhuma no Congresso Nacional. Entendeu? Para sustentar a máfia. Que eles fazem 1%. 1% é a elite. 1% representa a elite do Brasil. Que é o funcionalismo público. É as grandes corporações. Os grandes bancos. Os banqueiros. Os políticos. Entendeu? Que não produzem porra nenhuma. E o pessoal... Os 99% sustenta... Essa oligarquia. De 1%. Isso... Isso cansou. Isso me cansou. Cansou meus pais. A gente saiu por causa disso. Isso é... Isso é um escárnio. Isso pesquisar bem. O Brasil é o que paga maior imposto do mundo. É o Brasil. Tem muitos... Na Europa se paga muito imposto também. Inclusive Dinamarca. Inclusive Suíça. Porém. Porém. Tu vê o retorno disto, sabe? Tu vê o retorno. No Brasil você paga, paga, paga. E não vê retorno de porra nenhuma. E ano após ano. A inflação corrói o poder de compra do cidadão. É tema pra outro vídeo. Inflação. Vamos falar sobre inflação. Tanto aqui como no Brasil. Bom. Quando tem inflação no mundo. Nos países desenvolvidos. Afeta o Brasil. Afeta os países em desenvolvimento. Sim. Isso é verdade. É tema pra outro vídeo. Voltando ao assunto do vídeo. Que é sobre poder de compra. Quem vem. Sabe. A diferença absurda. Do que é você ganhar teu salário. E tu vê o que... O que ainda sobra. E você tem uma boa qualidade de vida. Sim, de fato. Come bem. Você pode comer bem. Se vestir bem. Comprar. Sem se preocupar em comprar coisas falsas. No Brasil, né? Porque se for parar pra comprar. Coisas originais mesmo. O que tu vai gastar 100 euros aqui. No Brasil vai gastar mil reais. Mil e quinhentos reais. Isso 100 euros de roupa. De calçados. Não importa. Coisas que tu gasta 100 euros aqui. 150 euros. No Brasil tu vai gastar mil reais. Ou mais que mil reais. Essa é a verdade. E a verdade tem que ser dita aqui. Eu já disse que aqui. Doa quem doer. Você só vai ouvir. Apenas. Verdades. É isso. Eu vou abrir. Futuramente. Perguntas. Quem quiser. Eu posso responder através dos vídeos. Perguntas no meu Instagram. Caixa. Uma caixa de perguntas. Vocês podem perguntar. Tirar dúvidas. Curiosidades. Sobre Europa. Entendeu? Sobre Holanda. Sobre viagens. Eu posso ajudar algumas pessoas respondendo através de vídeos no YouTube. Sim. Meu intuito é ajudar as pessoas. Quem pensa em sair. Ou até mesmo turistar. Entendeu? Entendeu? É... E vou te falar. Tem muitos brasileiros que já pesquisei isso. 50 milhões de brasileiros não sabem. 50 milhões ou mais. Tem alguma cidadania. Algum antepassado europeu. Tanto italiano. Que a maioria. Português. Francês. Espanhol. E se você caçar os documentos dos seus antepassados. Vocês vão acabar descobrindo que tem alguma ligação. E pode tirar cidadania. É questão de você ir a fundo. Pesquisar. Procurar um bom advogado. Entendeu? E essas coisas. Que valem muito bem. Quem tem... Quem pode tirar a dupla nacionalidade. Vale muito a pena. Quem ainda pode tirar. Pra você morar onde você quiser na Europa. Entendeu? Você pode entrar nos Estados Unidos sem visto. Canadá. Austrália. Sem visto. Sem visto. Pra turistar e tal. Olha. Eu recomendo. E quem não tem. Ah. Não tem antepassados europeus. O que eu faço? Tem outros meios também. Óbvio. Sempre tem. Mas é mais difícil. É mais... É um planejamento totalmente diferenciado já. Entendeu? Tem que ir através de vistos. E se legalizar. Que hoje. Portugal ainda é uma mãe. Pra se legalizar brasileiros. Que não tem cidadania. Que não tem nada de ligação histórica com europeus. Com antepassados europeus. Não é? Mas então é isso. E... Não esqueça de curtir. Compartilhar. Comentar este vídeo. Ative o sininho. Pra receber as notificações. E... É isso. Um beijo e abraço. Pra todos vocês. Um beijo. Música Música